Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Já estou aqui naquele cantinho que eu preparo as minhas misturinhas aqui pra passar o pano no chão. Hoje eu vou fazer uma bem legal, gente, que é aquela misturinha que você passa e na próxima vez você não vai precisar de água, você não vai precisar de misturinha nenhuma pra poder limpar. Você só vai precisar da vassoura e um paninho úmido, ou melhor, nem úmido, né? Sequinho pra poder retirar toda a poeira e eu vou te explicar por que você vai fazer isso e o porquê que isso vai acontecer. Coloquei água aqui no meu balde, né? Estou aqui no meu cantinho, como eu falei pra vocês, estou aqui no meu cantinho. Coloquei água aqui no meu balde e agora eu vou acrescentar os meus ingredientes. O pano de chão já está aqui, é aquele famoso que eu falo pra vocês, tanto toalha aqui em casa vira pano de chão quando está no final, né? E aí, vice-versa, outras coisas também, né? Quem nunca, afinal? E aí eu acrescentei já a água aqui. Vou acrescentar sabão e pó. Nem gosto muito de utilizar sabão e pó pra passar o pano no chão, mas quando é bem pouquinho, não tem problema. Não pode colocar muito, né? Que eu acho que ele acaba manchando. Eu não sei se é só eu que tenho essa impressão. Me contem aí vocês. Vocês também têm essa impressão? Eu acho que acaba manchando. Vou colocar também hoje aqui, poderosa, água oxigenada. Esse aqui, volume 40, é poderosa, né? Pra fazer aquela limpeza pesada. E aí, vou colocar uma tampinha. Vou lavar aqui, que é pra não ficar nada, 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 nada na tampinha. Vou acrescentar, que vocês já conhecem, o óleo de peroba. Algumas gotinhas, gente. Pronto, três gotinhas de óleo de peroba é o suficiente. O óleo de peroba, ele forma uma camada protetora no seu piso, no box, no azulejo, enfim, onde você vai passar. E evita que você precise ficar lavando o chão toda vez, porque a sujeira não vai grudar, a poeira não vai grudar. Por isso que eu falo, da próxima vez, você só precisa passar um paninho seco ou uma vassoura e já tá tudo bem. Não precisa mais nem passar pano. Pelo menos aqui em casa é assim e dá certo, né? Eu uso o óleo de peroba. Agora, se a sua casa for bem movimentada, entra gente toda hora, sai gente, aí fica um pouquinho mais difícil, né? De manter a casa assim limpinha e utilizar só o pano seco pra poder depois dar misturinha. Usa o pano úmido. Nem precisa jogar água, não precisa molhar com fosso, é só o pano úmido, tá bom? Se esse for o seu caso. Já coloquei aqui e pra finalizar, eu vou utilizar um desinfetante. Só um pouquinho, aqui ó. Um pouquinho de desinfetante. O desinfetante que eu utilizei, deixa eu mostrar aqui pra você, gente. Foi esse aqui, ó. É um que eu gosto. Não é publicidade não, é porque eu gosto mesmo dessa marca. Tem um cheirinho muito gostoso de flores. Cheirinho incrível. E aí eu utilizei ele. Misturinha pronta. O que é que eu vou fazer? Deixa eu... Muito gostoso. Ai, gente, tá um cheirinho incrível, sabe? Misturou o cheirinho aí do desinfetante com o óleo de peroba. Ficou bem gostoso o cheirinho. Tá pronto, agora é só colocar o pano e passar o pano na casa, no chão. Jogar no banheiro, jogar onde for. E aproveitar os benefícios dessa misturinha incrível. Agora me conta se você já fez na sua casa, já usou óleo de peroba na sua casa. Me conta aí o que que você achou. Aqui em casa eu gosto muito de usar e eu uso praticamente em tudo, né? Banheiro, pra lavar azulejos. Eu uso bastante, principalmente na lavanderia. Vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.